O que eu pretendia era que vai ser gravada. O que eu pretendia é que vai ser gravada. Transferir a chamada para pesquisa de objetos e com o meu colega com o número do registro verificarmos se existe a indicação do remetente. Pois isto aqui é remetente, isto diz, erótica produtos, sex toys, isto é Lisboa. Eu estou-lhe a falar da Maralte, veja lá. Eu não pedi nada, mas não sabeis o que é que vem aqui dentro. Pois, isso não. Só vai conseguir saber quando levantar mesmo o objeto. Não, não, eu já tenho o objeto comigo. Eu não sei o que é que está lá dentro. Eu não vou abrir isto sem saber de onde é que isto vem. Mas não foi os senhores do CTT que entregaram? Poderá ter o sítio, sim. Não, não, foi, foi. Então, a vizinha aqui, a Michelina disse que foi o senhor do Tembulado dos Correios, não era para assinar nada, era só deixar. Ah, era só deixar neste caso. Pois. Então, mas não se sabe o que está dentro da caixa, não é? O remetente, quando eu envia um objeto, fecha e efetua o envio. Nós só efetuamos a entrega. Agora, o que está dentro da caixa, sem abrir, não vai saber o que é. Então, e vós não beijos o que vem lá dentro, não? Não, não, então é confidencial. Ok, imagina, e andais assim a transportar. Isto aqui, eu não sei, que ninguém tem motivos para me embenanar, mas imaginei que isto é uma bomba. Pois. Eu não sei, então vós entregais, mas é que deviam ser responsáveis. Pois, era como estava a indicar, a correspondência é confidencial. Nós não temos autoridade para abrir as caixas e verificar o que está lá dentro. Agora, isso é crime. Agora, em todo o caso, era como estava a indicar. Pois é, o que eu digo, isto deve ser de certeza que deve ser um crime, que eu não pedi nada disto. E não é por cima, erótica produz. Isto é, isto é, isto é, isto é, deve ser para aqui uma ordinaria, isso qualquer. E eu não pedi nada. Sim, agora vós entregais, vós devias saber o que lá vem dentro. Sr. Jean, era como estava a indicar, é confidencial e é crime, não podemos abrir a correspondência. Mas é crime o que me estão a enviar? Não, não. É crime era se nós abríssemos para ver. Então, e vós entregais assim, sem saber o que estáis a entregar, valeu-me Deus. Isto também não, isto não é responsável. Então, isto é alguém a querer fazer mal a outra pessoa. Sr. Jean, agora era como estava a indicar, tem a opção de não querer o objeto. Pronto, e agora como é que eu faço para não querer o objeto? Faço o que pretender, pode deitar fora, pode fazer o que quiser, o objeto é seu. A entrega, nós só temos a responsabilidade de efetuar a entrega. A partir do momento em que o objeto é entregue, o destinatário faz o que bem entender. E não dá para pedirmos ao senhor que venha cá trazer para devolver, é? Porque eu não quero isto para nada, nem sei o que é que vem aqui dentro, se é alguma ordinaria isso. Isso o que podia fazer, sim, se pretender, pode ir a uma estação de Correios e efetuar um envio, novamente. Mas isso teria custo para si. Ah, com catar, só me arranjo para o Bolevas. Olha, já agora, já que estávamos a falar, eu mandei uma carta para uma senhora de Felgueiras, isto já foi há algum tempo, é Rosalinda Monteiro, e ela nunca me respondeu de volta. Isto não, ela não, ela respondeu, quem é ela respondia-me, eu não recebi nada de volta. Não podeis ver o que é que se passou. Pois, Sr. Jean, quando efetua isso, enviou por correio registrado? Mandei-nos correios, pus dentro daquela coisa redonda do... Sim, e registou o objeto? Pus o nome e o da pessoa? O nome e o da pessoa, e ficou com o número do registro. Não, é um talão, que vem com código de barras, começa por R... Cadê? Isto já foi... Isto é para Felgueiras, para Pombeiro. Ela é de Pombeiro, não sei agora, também já não sei qual era a morada, exato. Já vai há algum tempo, isto já foi em 2004? Pois, isso já foi mesmo há algum tempo, Sr. Pois, mas é, quem é ela respondia-me. Quem é, quem é ela respondia-me, não me deixava assim ficar... Não tenho, não tenho o contato telefónico? Pois não, eu não tenho, não. Então é a única forma... Eu nem tinha necessidade de lhe escrever, não é? Oh, 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 como é que você se chama? Nuno. Oh, Nuno, se calhar, eu tive aqui uma ideia, agora que te estar a falar assim consigo, você até parece que tem assim uma voz, assim parece radiofónica. Se calhar vou pôr isto, é um anúncio na rádio. Por causa desta que recebi e da outra que enviei. Bom, eu vou pedir ao pessoal das manhãs, da RFM, para ver se eles ajudam a descobrir. Pois. Eu também já não posso ajudar. Se calhar era... Mas não é má ideia, oh, 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 Sr. Pois. Não é isto, aquilo as manhãs toda a gente ouve, não é? Na rádio, aquilo toda a gente ouve, não é? Eu já não vou poder ajudar. E eu posso ajudar, é mais a outra questão? Nada, assim, eu também vos queria só avisar. Vós estáis a gravar a conversa, não é? Sim, se riu, é gravada. Pois, nós também, é para os apanhados. Para os apanhados. Pois. Cocatado. E eu posso ajudar, é mais alguma questão? Não, agora podeis ir trabalhar um bocadinho, já que me estás a aturar quase há 10 minutos, agora podeis ir trabalhar um bocadinho, que eu agora não me chateio mais a mona. Está certo. Está feito. Obrigado, então. Um abraço e um trabalhinho, é? Obrigado, igualmente. Obrigado. 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 Obrigado.